Oi, tudo bom? Eu sou Melissa Leite, sommelier, estamos falando sobre a análise dos vinhos. Ou melhor, a gente está falando sobre desfrutar vinho, porque isso é melhor do que ficar fazendo análise técnica, não é mesmo? Para isso, detalhes são importantes se você quiser desfrutar mais o seu momento com os vinhos. A fase visual já falamos, a fase olfativa também já falamos e a fase gustativa é provar. Simples assim, colocar na boca, deixar o vinho passar por toda a nossa língua, acessar as nossas papilas gustativas e assim identificamos o que nos agrada. É lógico que a gente aqui também vai acessar a nossa memória gustativa, que tem relação também com a olfativa, porque 80% do que sentimos em boca tem relação com o nosso olfato. Sabia disso? Já ficou resfriado? Quando você come alguma coisa resfriada, eu acho que o negócio não sai muito bem, não é mesmo? O nosso paladar tem muita relação com o nosso nariz. Por isso que falamos do retrogosto, que é quando a gente pega o vinho, coloca na boca, deixa dar aquela passeada pela boca e respira para acessar a nossa memória gustativa. Em boca encontramos muita coisa nos vinhos. Uma delas, por exemplo, é o tanino, que é aquela distringência, aquela sensação de secura na boca, não tem? Ah, Melissa, isso não é legal. É sim. Aos poucos você vai percebendo que quando os taninos estão presentes no vinho de forma equilibrada, isso nos traz complexidade e o vinho fica muito mais gostoso. Bom, é nada mais do que saber beber. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Então, se gostou desse conteúdo, passa para um amigo e aqui embaixo tem um link. Nesse link tem um e-book que vai te ensinar mais sobre esse mundo dos vinhos. Vai te ensinar mais a desfrutar o seu momento com os vinhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho